Vamos jogar, carreira, e agora a gente vai jogar no conto de fadas da princesa Amélie. Vamos lá, iniciar um novo cenário. Eu quero, como eu falei para vocês, eu quero fazer todos os cenários para a gente finalmente não precisar mais fazer isso e dar o jogo como feito. A grande árvore. Dizem que essa árvore é o coração do mundo. Você conseguirá respeitar a mãe natureza e criar um parque temático ecológico ao redor da imensa árvore? Ou vai vender a área florestal para obter lucro e arrancar tudo o que conseguir desse ambiente? Claro, né? E aí, Tony, pretende comprar a expansão de Escola de Magia dos The Sims? Cara, não pretendo, mano. Não que eu não pretenda fazer o conteúdo dela. Mas eu meio que estou num boicote com a EA, porque eu acho um absurdo eles estarem cobrando R$159,00 por cada expansão, né? Enfim, vamos lá. Fácil. Alcançar uma avaliação de cenário de R$110,00. Alcançar um lucro mensal de R$3.000,00. Médio. Alcançar uma avaliação de cenário de R$130,00. Construir uma montanha russa com pelo menos 5 de empolgação, no máximo 5 de náusea e um comprimento de pelo menos 500 metros. Difícil alcançar uma avaliação de cenário de R$160,00 e alcançar uma avaliação de parque de R$750,00. A galera sabe que eu sou extremamente contra a pirataria, 99% dos casos, mas no caso da EA, do The Sims em específico, a galera que fala Pô, Tony, não sei o que, piratear, mano. Não teria outro jeito, eu diria, pra vocês. Pagar R$159,00 numa expansão, R$159,00 você compra um jogo novo e sobra dinheiro, cara. Eu começo até a ficar meio... Beleza, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Decoração. Beleza, esse daqui é o cenário, então, que te ensina, entre aspas, a decorar, né? O que eu acho legal é que, tipo, isso daqui é como se fosse uma árvore, né? Mas se você for ver aqui, isso daqui é grama. Os caras não fizeram uma árvore gigante. Mas é legal a pista, as pistas agem como se fossem raízes, né? Bem legal. Certo, como que a gente vai fazer isso aqui? Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma loja em instalação. Vamos colocar filtro aqui, da Frontier. Ó, tem umas paradas de aventura. Antes não tinha isso, né? Isso daqui veio com DLC. Que a gente pode colocar e é meio que natureza, né? Eu acho que combina bagarai, mano. Ah, não. Então, eles não vão mudar porque, tipo, eu parei de comprar, tá ligado? E sempre vai ter as pessoas que falam, ah, pra mim vale a pena. Geralmente são pessoas que não sabem o valor do dinheiro e tá gastando o dinheiro dos pais, geralmente. Mas eu faço isso mais por princípio do que por achar que vai mudar alguma coisa, né? Beleza. Colocamos aqui um Chief Beef maneiro. E aí, Kotokowski, beleza? Beleza, colocamos o Chief Beef aqui. Seria legal de a gente colocar mais um brinquedo também, né? Será que tem alguns projetos? Não tem, né? É, eu só fico triste porque eu sei que tem muita gente no meu canal que gosta muito de The Sims. Eu, inclusive. Eu adoro jogar The Sims, tá ligado? E The Sims em live é uma das paradas mais divertidas que tem. Eu acho, né, normalmente vocês estão ligados que no geral eu prefiro fazer lives do que vídeos em si. Mas The Sims é um dos jogos que eu acho que fica muito mais divertido em live do que em vídeos gravados. Beleza. Putz, isso daqui tá pegando... Tá, mas não tá, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu ia fazer um brinquedo aqui. Mas o que eu vou fazer é uma loja de bebidas. Aqui eu ainda acho que combina porque tem prantas. Eu vou fazer uma loja de bebidas aqui porque tá do lado da parada e daí foi pra 100% a fila. E aqui do lado a gente pode colocar um brinquedo. A gente tem só 3 mil dinheiros. A gente tem que ficar com isso em mente também. Meio que não tava pensando nisso. O que a gente pode fazer? Kickflip não. Hammer swing. Nope. Muito grande. Foi o que ela disse. Around the road. Yes. Esse daqui é excelente. Around the world. Around the world. Beleza. E a gente vai querer passar aqui perto. Pra pegar um pouco de... Decoração. Então eu vou fazer mais ou menos aqui. Eu vou colocar uma fila meio bizonha. Vamos colocar a saída sempre perto do operador aqui. E vamos fazer uma fila no... Na verdade é melhor fazer ao contrário. Maravilha. Pelo menos fazendo assim. Ninguém pode me acusar de ficar fazendo as paradas só retinhas o tempo inteiro também. É mano. Aqui é franquia. Não é cartel mano. Não é cartel. É franquia. Tony Zoo. Tony Coaster. Tony City. Tony Colônia. Onde todo mundo morre. Tony sem oxigênio. É tipo uns 800 reais pra ter um jogo completo. Mais caro. Tá por volta de 1500 pra mais. Se eu não me engano. Vamos deixar sempre na velocidade 2. Cara, eu até hoje... Eu não acredito. Tipo, eu não tô acreditando que eu demorei todos esses anos de Planet Coaster pra mudar o pause pro barra de espaço mano. Todos esses anos nessa indústria vital. A gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uns... Qual que a gente coloca? De aventura não. Eu acho que... Pra falar a verdade, eu acho que o banco... Aqui... Vintage. Simples. Eu acho que é o que mais fica da hora aqui com isso aqui. Vamos colocar uns bancos aqui também. Colocar uns bancos perto do restaurante. Vamos colocar umas lixeiras. Mas é mó tristeza colocar lixeira nesse jogo, mano. Porque não importa o tanto de lixeira que você colocar. Sempre vai ter alguém... Eu esqueci de abrir o brinquedo, né? Vai ser... Vai ter sempre alguém que vai jogar as paradas no chão, véi. Quanto que tá de fila isso aqui? 72, Curiousian. Vamos colocar lixeirinha aqui. Nois. É uma caverna isso? Yes. Maravilha. Acho que dá pra gente deixar até no 3 já. Objetivo bronze completado. Uma avaliação de cenário de... Mil... Mil e... Ou, 110. A gente já tá com 114. Já dá pra gente... É... Tentar mirar aqui no 130. E a gente precisa construir essa montanha russa de 5 de empolgação e 5 de náusea, né? Na verdade, a gente não precisa construir ela propriamente dita, se eu não me engano. Eu acho que a gente pode pegar uma pronta já. É só a gente olhar aqui com empolgação... Uma que tem a empolgação absurda e náusea baixa, né? Por exemplo, essa correlation aqui. Na verdade, essa montanha russa aqui eu não conheço. Quero colocar ela pra ver como é que é. Essa daqui também funciona. Infinity. É... O problema é que elas são um pouquinho caras, né? Esse local do... Não é, mano? Colocar um brinquedo desse em cima de uma caverna assim, velho? Tudo bem que, né? Tem as guias aqui. Mas com certeza, eventualmente, a gente vai ser processado aqui porque alguém vai cair lá embaixo, tá ligado? E aí, Macchione? Beleza, mano? Beleza, a gente tá fazendo grana. Mas eu acho que aqui a gente vai precisar colocar pelo menos um faxineiro e pelo menos um mecânico pra começar, né? Pra começar e começar bem. Beleza. O que que a gente pode pôr a seguir? Tem como a gente pegar empréstimos? Yes, adicionar novo empréstimo de 10 mil. Ah, não. A gente pode escolher. Só pode ter um. Tá, eu não vou colocar a montanha-russa ainda porque eu acho que a gente não tem grana o suficiente pra fazer. Mesmo se desse o dinheiro certinho, não ia ser... Nice. Ah, ontem não deu pra ver a live? Puts, mano. Ahn... O que que a gente pode colocar aqui, caras? Ascendance. Uh! Eu vou colocar esse Ascendance. Tipo aqui, assim. Mas... Primeiro que eu vou tirar essa parada daqui. Mas eu vou trocar ele de cor. Porque isso não combina nem um pouco com a temática do parque, né? A gente pode colocar tipo um verde assim. E aqui a gente coloca meio que... Um amarelinho. Acho que fica legal. Fica mais legal. Aí sim. A gente pode trocar o nome do brinquedo também. Se a gente quiser. Vamos colocar a entrada. A gente vai colocar pra... Uff... Como que eu vou fazer isso aqui? Tá. A entrada a gente vai colocar aqui. A saída aqui. Que brinquedo compacto, né, mano? E primeiro vamos fazer a saída. Vamos fazer a saída retinha aqui. E... O que que eu tô fazendo? A entrada a gente devia tá fazendo disso aqui, né? Pra combinar com o resto. Ó. Disso aqui. É desse, né? Não. Qual é esse chão? É esse? É. Aqui a gente vai fazer a paradinha, né? Crássica. Crássica. No! Se bem que... Ia atrapalhar aqui. Yes! Ligar. Maravilha. Beleza. Por que que eu fiz a entrada desse lado? Porque daí a gente consegue colocar alguma coisa de decoração aqui. E o próximo brinquedo que a gente fizer vai ter... Vai pegar, né? A decoração vai pegar em dois brinquedos ao mesmo tempo. Aqui. Vamos ver se a gente tem algum projeto legal de decoração. Vamos tirar... Vamos colocar só coisa da Frontier mesmo. Que é a desenvolvedora. Ó. Tem umas paradas de aventura. É. Não tem muita coisa de... Se bem que isso daqui é meio de fantasia, né? Tem a árvore do mundo aqui. Aí o brinquedo que tinha era o da bruxa. E a gente pode colocar umas paradas de fantasia aqui também, se a gente quiser. E é da princesa, né? A gente pode colocar umas paradas de fantasia aqui. Colocar uns dragões. Beleza. Vamos colocar... Assim. é foda que é meio não nivelado o chão